E finalmente nós estamos às vésperas de mais um Pokémon Presents, que é o principal evento da franquia para mostrar as novidades em relação a tudo que temos sobre ela, ou seja, anime, card game e principalmente com os jogos da saga Core dos monstrinhos. E em meio a tantos humores, supostos vazamentos e afins, afinal, o que de fato nós podemos esperar desse evento que não só promete mostrar novidades para os fãs, mas que também é feito para comemorar o aniversário de 28 anos de Pikachu e companhia? Bem, nesse vídeo aqui eu quero conversar com vocês sobre tudo que nós podemos esperar do primeiro Pokémon Presents de 2024. E lembrando que para fortalecer o nosso trabalho aqui no YouTube, é muito importante com que você deixe o seu like aí embaixo, e se ainda não for inscrito, já clica aí também para não perder nenhuma novidade aqui do canal. E se você está empolgado para as novidades, mas ainda não tem o seu Nintendo Switch, dá uma olhada nos links da descrição e comentário fixado que eu vou deixar os melhores preços do console e de seus modelos lá da Amazon. Bom, mas vamos lá. A essa altura do campeonato, muita coisa vem sendo falada sobre o que nós poderemos ver no Pokémon Day de 2024. E eu acredito que os favoritos da galera são os remakes de Pokémon Black & White, marcando ali a volta da quinta geração como principal destaque e sendo a primeira vez em que a franquia receberia dois remakes em um mesmo console. Levando em consideração que Brand Diamond e Shining Pearl saíram em 2021 e no Nintendo Switch, e já existem diversos rumores de que o sucessor desse videogame não vai sair esse ano, mas somente em 2025. Tá, mas e aí? Será que vai rolar mesmo um remake de Black & White? Como ele seria? O que a gente pode pensar a respeito disso? O que andam comentando por aí é que ele seria de maneira bem similar com o que foi feito com o BDSP. Ou seja, não seriam jogos com a proposta de recriar a experiência antiga, mas com as adições mais atuais da série. Eles iriam simplesmente dar um retoque visual pra se adaptar ali ao que o Nintendo Switch pode fazer. E eu já trouxe um vídeo aqui falando porque se for desse jeito, eu tenho que ser sincero que eu não vou me animar muito não. Porque na real, poderia até manchar ainda mais essa região que já sofreu tanto hate ao longo dos anos e principalmente na época do seu lançamento. Porém, se a coisa for como na época dos remakes de Sinnoh e também tivermos um Pokémon Legends baseado em um nova, aí eu acho que a coisa melhora bastante, já que esse é um dos games mais pedidos entre a comunidade desde o lançamento anterior. E seria ótimo pra poder explorar ainda mais sobre todo o enredo da quinta geração, que é sem dúvidas uma das melhores nesse quesito até hoje. E tendo ali como protagonista talvez o Kyurin, ou o primeiro dragão que deu origem aos três lendários de Unova, no caso o Zekron, o Hashan e o próprio Kyurin. Mas indo totalmente na contramão dos principais rumores que apontam que o Nova é que vai ser a região principal desse evento, uma galera tá comentando que talvez ela não seria a única, já que a Pokémon Company estaria preparando um revival para a região de Jotô também. Ou seja, a mesma dos games Gold, Silver e Crystal, e que elas podem ter as suas histórias recriadas ou novos jogos dentro do Nintendo Switch. Talvez ali por um novo Let's Go, que muita gente gostou e pede há anos por uma sequência, como até mesmo sendo o Legends da vez. E seria algo diferente do que nós vimos acontecendo no passado, então seria interessante. E dependendo de como for, isso pode funcionar legal. Tipo assim, se os remakes de Unova forem bem feitos e tal, como eu já comentei em outros vídeos e afins, eu acho que pode ser sim muito interessante da gente ver um remake, simplesmente ele baseado na região de Unova, ao lado de um remake baseado em outra região, pra contar uma outra história do Lord dos Monstrinhos. Mas se eles lançarem um remake qualquer coisa como foi, de certa forma, com BDSP, e em seguida lançar um jogo Legends focado em outra região, pode simplesmente apagar com esse remake. Pode esquecer, não adianta nem lançar. E eu particularmente ficaria bem triste, porque o que eu mais quero ver como fã de Pokémon é o Nova tendo uma nova chance de brilhar. Mas o que eu acho que seja o mais provável de acontecer, é o tal lançamento dos jogos clássicos de Pokémon, no Nintendo Switch Online, ali pelos emuladores, entre aspas, que nós temos, do Game Boy e Game Boy Advance. E essa é uma coisa que todo mundo já pede há anos, desde que a Nintendo inventou essa modinha de vender emulador dentro de um serviço. Todo mundo sempre quis ver ali o Game Boy e o Game Boy Advance, ao lado dos games de Pokémon. No ano passado, eles lançaram finalmente esses consoles na plataforma online deles, mas até então não tem nenhum jogo principal da série. E eu acho que essa é a oportunidade perfeita, até porque, ao mesmo tempo que tudo isso tá acontecendo, a Nintendo meio que tá ali se programando pra encerrar os servidores do Nintendo Wii U e do 3DS. A loja já foi de americanas, e agora os servidores dos jogos online vão de... Wii U? E talvez, em algum momento, a transferência de Pokémons dos jogos clássicos da era do Nintendo DS, 3DS, e até mesmo dos jogos mais antigos do Game Boy, que eram vendidos no Virtual Console, possa ser comprometida. Então, eles têm de lançar esses jogos, de alguma maneira, no console mais atual deles. Talvez ali com o lançamento do Pokémon Red, Blue e Yellow amanhã mesmo, e tendo os outros games saindo em ondas ao longo do ano. Então, tipo, depois nós veríamos ali Gold, Silver, Crystal, quem sabe Ruby, Sapphire, Emerald... Seriam coisas bem interessantes, e que agregariam muito valor mesmo à assinatura online da Nintendo. Eu tenho certeza que isso ia ajudar muito na popularidade do serviço. Mas, de maneira geral, aqui, galera, eu queria deixar um aviso que é muito importante pra todos vocês que estão vendo o vídeo, e que estão empolgados com o Pokémon Presents. Por mais que existam diversos rumores sobre tudo isso aqui que eu comentei, e que podem sim vir a ser reais, nada é garantido. Então, pode ser que role tudo ou nada. E não seria a primeira vez que isso aconteceria. Então, o que eu digo pra vocês é isso. Não tem problema nenhum em ficar empolgado ali por conta de alguma coisa que vá sair. Mas, tente manter ali os seus pés no chão, porque senão... Depois, não adianta xingar nas redes sociais da Game Freak, da Pokémon Company, porque não rolou o anúncio do Pokémon Legend Celebi. Sendo que eles nunca disseram que esses jogos iriam sair. Eram apenas rumores. Então, se a gente maneirar com as expectativas, talvez as surpresas sejam muito maiores, e quando elas vierem, de fato, vai agradar a todo mundo. Mas, enfim, galera, esse aqui foi o meu vídeo comentando com vocês sobre as coisas que nós podemos ver aí no Pokémon Presents do dia 27 de fevereiro de 2024, que acontece também no Pokémon Day. Mas, de qualquer forma, me diz aí nos comentários o que você acha, o que você espera que vai rolar aí no evento. E lembrando, novamente, se você estiver vendo esse vídeo aqui durante o lançamento dele, que no dia 27, de fato, eu estarei aqui ao vivo pra reagir ao Pokémon Presents e a todas as novidades que nós vamos ver no evento. Então, vem assistir com a gente, bora trocar aquela ideia. E, novamente, se você ainda não é inscrito no canal, já clica no botão pra se inscrever pra não perder nada sobre Pokémon, Nintendo Switch e games no geral. Deixa o like que fortalece demais. Me siga nas redeszinhas pra não perder nenhum conteúdo expandido. E também, se puder, considere se tornar um membro aqui do canal. Pra ter ali algumas regalias exclusivas e, de quebra, me ajudar muito com as produções aqui no YouTube. Mas, enfim, galera, é isso. Vamos ver o que vai ser o Pokémon Presents. E eu fico por aqui. Tamo junto demais. Valeu, falou e até o próximo vídeo.